Item 9, processo 48.542.45, 2012 e 43. Prorrogação de prazo para desverticalização da Amazonas Segundaria de Energia em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 20 da lei 10.843 de 2004. Diretor-relator, doutor José Jorosa. Em 1º de agosto de 2013, a ANEL anuiu a segregação das atividades da Amazonas Energia mediante a transferência de ativos e passivos das atividades de geração e transmissão para a Amazonas Geração e Transmissão. Em 13 de janeiro de 2014, a SFF anuiu a prorrogação de prazo em 120 dias, contada a partir de 27 de 11 de 13, para a segregação dos ativos de geração e transmissão dos ativos de distribuição, mediante a reestruturação societária da Amazonas Energia. Em 19 de 5 de maio, essa agência concedeu um novo prazo para a implementação dessa segregação de atividade também de 120 dias, contado da anuência prévia do contrato de compra e venda de energia entre a Amazonas GT, a distribuidora sucessora Amazonas Distribuição. Em 19 de 9 de 14, a ANEL alterou a redação dos artigos 3º e 8º da resolução 4.244 e homologou o CCVE a ser firmados entre a Amazonas Geração e a Amazonas Distribuição. Em 19 de 3 de 15, a SFF aprovou o prazo em mais de 120 dias, a contagem de 17 de 1 de 15, para a implementação da segregação dos ativos. Em 21 de 5 de 15, a Amazonas Energia protocolou solicitação de nova dilação de prazo supromencionado. Em 11 de 8 de 15, mediante pleito, esse colegiado concedeu a prorrogação e fixou o prazo para o assinamento das pendências. Em 21 de 10 de 15, ao constatar a documentação requerida de estado incompleta, a SFF solicitou a complementação das informações. Em 15 de março de 16, a Amazonas Geração Transmissão solicitou o esclarecimento à SRIG quanto à sessão do contrato 1902, de 2006, celebrado em Amazonas Energia e a CIGAS Petrobras para fornecimento de gás natural. Em 26 de 16, a SFF fez nova solicitação referente à documentação faltante e correção de documentação pendente à luz da legislação e regulação vigente. Em 19 de 9 de 16, a Eletrobras encaminhou carta na qual tratou da operação de desverticalização e informou a remodelagem da versão patrimonial lastreada em uma sessão parcial demontante do contrato de gás da Amazonas Distribuição para a Amazonas GT. Em 28 de 9 de 16, a SFF, SGG e SRG, em resposta à conjunta carta supervencionada, esclareceram a Eletrobras contra as dúvidas e o reembolso da CCC e da desverticalização. Em 14 de 10 de 16, a Amazonas Distribuição solicitou a prorrogação de prazo para desverticalização com base no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 10.848, de 2004. Em 17 de 10, fui designado relator da matéria e em 20 de 10 de 16, a SFF analisou o pedido de prorrogação por período de 18 meses do prazo estabelecido para a implementação das desverticalizações da Amazonas Energia e o relatório. Procuradoria. Bom, nesse caso, não houve um pedido formal de parecido da Procuradoria. Por essa razão, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela Diretoria. Senhor, isso daqui, na verdade, é um processo que vem se arrastando aí, o passo de tartaruga. Trato de pedido de prorrogação do prazo estabelecido na implementação por um período de 18 meses. Agora, em amparo, no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 10.848 e suas modificações. Como visto, o pleito encontra briga na legislação aplicável, competindo, a ANEL, a avaliação da pertinência da prorrogação por uma única vez, por igual período. E essa única vez que nós estamos considerando é a partir da sua, a lei diz, a partir da sua interligação ao sistema interligado nacional, que foi lá em 2015, quando saiu a resolução da ANEL. Então, nos termos da informação conjunta da SFF, SCG e SRG, caminhada da Eletrobras, a ANEL manifestou favorável manter o reembolso da CCC após transferência parcial do contrato de venda, compra e venda de gás natural da Amazonas Distribuição para Amazonas Geração e Transmissão. Todavia, deve-se observar os preceitos legais e regulatórios, bem como demonstrar a impossibilidade de implementação da desverticalização por fatores alheio AMD e AMGT. Em atendimento à legislação vigente, com plena interligação do sistema Manaus, ao sistema interligado em 1º de janeiro de 2015, constituiu um marco inicial à contagem dos 18 meses para promover a desverticalização. Assim, ao final de outubro, agora, começo da semana que vem, se dará o termo do prazo para implementar o processo de desverticalização. Contudo, a AMD e a AMGT não vislumbram a possibilidade de atender os atos administrativos jurídicos necessários à conclusão do processo. Para a segregação das atividades, conforme anuído pela ANEL, a assunção da dívida AMD com a Petrobras pela Eletrobras era a condição básica que a permutaria pela totalidade das ações da EGT concluindo a operação. Entretanto, após tratativa, que se delongam por cerca de seis meses, de forma alheia à vontade da AMD, a Petrobras deu nova redação ao instrumento de assunção da dívida em meado de dezembro de 2015. Contudo, a Eletrobras entendeu existir vedação na prestação da garantia pela Amazonas distribuição à Eletrobras em razão da lei de responsabilidade fiscais. Segundo a AMD, visando solucionar a questão de verbalizar a assunção da dívida, a Eletrobras solicitou em Ministérios de Minas e Energia, auxílio no sentido de interceder junto à União, a fim de que essa pudesse indicar uma instituição garantidora para a operação descrita, o que permitiria a conclusão do processo de desverticalização. Contudo, obteve êxodo, o que ensejou a solicitação de prorrogação de prazo para concluir a desverticalização hora em análise. Assim, a partir de março de 16, a diretoria executiva da Eletrobras definiu que a desverticalização se daria via incorporação da MGT pela Eletrobras e Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, via a compra da MGT à Amazonas distribuidora. A operação não foi implementada, pois encontrou dificuldade na precificação da MGT, dentre outros motivos pela incerteza quanto ao preço do gás a partir de 2030, quando se encerra o contrato hora em vigor com a CIGAIS. Diante do prazo para desverticalização na forma da Lei nº 12.111, a Eletrobras optou pela aquisição direta das ações da MGT, em negociação que aprange direitos e deveres havidos entre as empresas AMD e Eletrobras, sem envolver os agentes externos. E, para concretizar a alternativa submencionada, se fez necessário remodelar o recorte patrimonial proposto que passa pela seção parcial do contrato de compra e venda de gás natural para a MD e para a MGT. Considerando que o referido contrato afeta de forma relevante à divisão patrimonial entre as duas empresas, deve-se reavaliar o corte patrimonial para a correta versão de ativos e passível entre as empresas, uma vez que impacta, por exemplo, no montante do instrumento de encontro de contas, obrigação prevista na resolução autorizativa 4.244, de 13, ainda não atendida. Em conclusão, diante da imperativa, a apuração do recorte patrimonial da nova modelagem da complexidade das informações comprobatórias de operação de desverticalização prestada à CFF, a decisão da Eletrobras de não renovar a concessão de distribuição e da dificuldade de negociação com a Petrobras e se gás, para implementar as operações anteriormente anuída, constata a impossibilidade da concretização da desverticalização por razões da lei à vontade da MD e da MGT, podendo, anel, exercer prerrogativo de prorrogar o prazo pleiteado por 18 meses improrrogáveis, conforme parávamos o primeiro artigo vindo da Lei nº 10.848. Por último, não menos relevante, cabe destacar que atribuir a responsabilidade do contrato de gás a MGT evita distorções hoje existentes, ao alocar de forma adequada o insumo ao gerador de energia elétrica. Ademais, manter a MD com dívidas e compromissos financeiros futuros no contrato de gás representa o fator que afeta o processo de alienação da distribuidora, ampliando o risco de insucesso no processo de venda em contraposição à política e ao governo federal de privatizar o segmento de distribuição da Eletrobras. Então, do que exposto e do que conta do processo em tela, voto por prorrogar o prazo para a implementação da segregação das atividades de geração e transmissão das atividades de distribuição de energia elétrica da Amazônia e distribuidora de energia, pelo período de 18 meses a contar em 1º de novembro de 2016, com fundamento do parágrafo 1º do artigo 20 da Lei nº 10.848. de 2004, é o voto em discussão. É aqui importante enfatizar, porque como a lei realmente estabelece que pode ser feita uma única prorrogação por igual período, então a prorrogação aqui por 180 dias, por 18 meses, desculpa, ela é necessária para atender o comando legal. Mas, realmente, nem de perto esperamos que leve tanto tempo. Como você disse, o negócio veio a passos de tartaruga, talvez tartaruga algemada, porque a coisa não anda mesmo. E, realmente, aqui é importante agilizar o processo por essa razão que você comentou no último parágrafo. De fato, a atividade que foi designada como empresa da Eletrobras para prestar o serviço ter distribuição, não inclui atividade de geração. Então, essa segregação é indispensável para realmente alocar numa empresa atividade de geração e transmissão. Pode ser lá uma Amazônia GT, alocar numa empresa já existente, isso aí é problema. E a gente sabe que o assunto está bem adiantado. Então, esperamos que isso aqui, apesar do prazo aqui, ocorra num prazo bem menor e estamos, na verdade, fazendo um acompanhamento de perto para que isso aconteça. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por prorrogar o prazo para implementação da segregação de atividade de geração e transmissão das atividades de distribuição de energia elétrica da Amazônia Distribuidora de Energia, pelo período de 18, de até 18 meses, a contar de 1º de novembro de 2016, com o fundamento que dispõe lá a Lei nº 10.848, de 2004. Bem, esse era o último item, então, da pauta. Portanto, declaro encerrada essa 40ª reunião público-ordinária da diretoria. Bom almoço a todos.